Olá, gente! No dia 2 de janeiro de 2022, a Tesla liberou a quantidade de carros produzidos e entregues no quarto trimestre de 2021 e também os números para o ano todo de 2021. Foram 305.840 carros produzidos, 13.109 Model S e Model X, 292.731 Model 3 e Model Y, foram 308.600 carros entregues, 296.850 Model 3 e Model Y, 11.750 Model S e Model X. As entregas no quarto trimestre, claro que foram recorde, a gente já esperava isso, mas foi muito além das previsões mais otimistas. A Tesla conseguiu um aumento de 27,8% em relação ao trimestre anterior, quando eles entregaram 241.391 carros. Para o ano todo, 930.422 carros produzidos, 936.172 carros entregues. Foram 24.964 carros entregues Model S e Model X, 911.208 carros Model 3 e Model Y. E com 936.000 carros entregues para o ano todo, a Tesla conseguiu um aumento de 87,4% em relação a 2020, em relação ao ano anterior, quando eles entregaram 499.647 carros. E isso tudo conseguiram essa façanha sem estarem rodando as linhas de produção da fábrica do Texas e da fábrica da Alemanha. Todos os carros entregues em 2021 foram produzidos na fábrica de Fremont, onde eles fazem produção do Model S, Model X, Model 3 e Model Y, e na fábrica da China, onde fazem a produção do Model 3 e do Model Y. A capacidade de produção hoje de cada fábrica na fábrica de Fremont é de cerca de 600 mil carros por ano, a capacidade instalada de produção. 100 mil desses sendo produção de Model S e Model X e 500 mil Model 3 e Model Y. Na fábrica de Xangai, na China, a capacidade de produção é de pelo menos 500 mil carros no momento. Em outubro, a Tesla disse que a capacidade de produção na fábrica de Xangai era de 450 mil carros. Hoje a gente espera que esse número já tenha passado dos 500 mil, talvez até passado dos 600 mil. Isso em termos de capacidade máxima de produção. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto e outros no próximo vídeo que eu vou postar nos próximos dias, com uma retrospectiva do ano todo, 2021, para a Tesla. Eu só estava esperando a liberação dos números oficiais de produção e venda e quero logo postar também um vídeo falando sobre o que esperar da Tesla para o ano de 2022. Por esse vídeo é só. Se você gostou do vídeo, quiser ajudar o canal, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se já não for inscrito. Antes de você ir embora, dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu sempre deixo as informações adicionais na descrição de cada vídeo. Inclusive, estou deixando o link para o comunicado oficial da Tesla referente a esses números de produção, de vendas. Estou deixando o link também para os gráficos que eu mostrei para vocês nesse vídeo. Deixo também na descrição de cada vídeo link para outros canais, os canais parceiros que a gente tem, que estão sempre postando conteúdo também sobre carros elétricos, sobre o Elon Musk, sobre a Tesla. Então, não esquece de conferir aqui na descrição, tá joia? Então, gente, é isso aí. Um ótimo 2022 para vocês. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau.